Olá, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é mais um dos vídeos de viagem que a gente está fazendo por aqui. Hoje eu estou em Nova York e eu vou mostrar para você o que você pode fazer de graça ou pagando muito pouco nessa que é uma das cidades mais caras do mundo. Se você é novo por aqui e gosta de viagens do dia a dia na Europa, que é onde a gente mora, gosta de saber como é viver, estudar, viajar por aí, pagando muito pouco, se inscreva no canal, ativa a notificação que é o sininho que fica aqui embaixo, deixe seu like e seu joinha para a gente saber que você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, onde você quiser, comenta aí embaixo se você conhecia essas dicas. Pegue o ferry boat em direção a Staten Island e veja a estátua da liberdade de graça. Esse barco cruza o rio Woodson e você consegue ver a estátua da liberdade. Se você sentar do lado direito, você consegue ver perfeitamente a vista de Manhattan, com todos os prédios, com toda a beleza que essa cidade tem para oferecer e é de graça. High Line. O High Line era uma antiga linha de metrô que passava pelo Chelsea, uma linha que passava não embaixo da terra, mas na superfície. Eles desativaram essa linha, o bairro foi ficando cada vez mais chique, mais importante, eles pensaram por que não fazer um parque e colocar obras de arte ao longo do caminho. Então você pode percorrer todo o High Line, vendo toda a vegetação que tem em cima, obras de arte, depois tem outras coisas para você ver ali na vizinhança, é bastante interessante e é de graça. MoMA, um museu de arte moderna de Nova York. O principal MoMA, que fica perto da 5ª avenida, perto do Central Park, está fechado até outubro desse ano de 2019, então se você estiver assistindo esse vídeo antes de outubro de 2019, só resta uma opção, que é o MoMA, que fica no Queens. A visita dele é gratuita às sextas-feiras, das 4 da tarde às 8 da noite. Uma outra visita imperdível para fazer é a Grand Central Station, que é uma antiga estação de trem muito bonita, muito chique por dentro. Ela ainda funciona como metrô e como estação de trem, então você pode ir lá, pegar o seu trem de uma cidade para outra, pegar o metrô de um lugar para outro dentro da cidade de Nova York. Acho que ela vai também para as cidades vizinhas da região metropolitana, continua intacta como era antigamente, é um lugar muito bonito de visitar e obviamente é de graça. Central Park. É aquela visita que não pode faltar se você vier a Nova York. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe onde fica. Fica no meio de Manhattan, é um parque, né, obviamente. Em qualquer estação do ano vai ser bonito, agora que a gente está no verão, ajuda bastante a você que está passando calor, porque faz muito calor aqui durante o verão. Você tem sombra para descansar, tem muitas coisas bonitas para ver. Se você vier na mudança das estações, cada uma tem a sua beleza. O outono, as folhas vão estar amarelinhas, no inverno vai estar sem folha, na primavera vai estar tudo muito verdinho. Então é uma visita imperdível, coloca a sua toalhinha no chão, coloca a sua canga, deita lá, relaxa e aproveita o dia no Central Park, como todos os navaiorquinos fazem. A próxima atração é um museu, o Guggenheim. O museu não é exatamente de graça, mas aos sábados, das 5 da tarde às 8 da noite, você paga aquilo que você acha que deve pagar. Eles sugerem que você pague mais ou menos 10 dólares, mas realmente, acredite em mim, que você pode pagar o quanto você quiser. 1 dólar, 50 centavos, 2, 3 dólares, eles vão receber. Talvez te olhem com a cara feia, talvez te olhem com a cara feia, mas você realmente pode pagar aquilo que você quiser, o que couber no seu bolso e não deixe de aproveitar uma atração tão interessante quanto é o Guggenheim, que é um museu que vai desde o impressionismo até a arte contemporânea. Uma outra visita muito interessante de se fazer é o Museu de História Natural de Nova York. Esse museu é aquele que você paga, aquilo que você quiser pagar todos os dias da semana, não necessariamente um dia marcado. Qualquer dia que você vier, você pode pagar aquilo que quiser. Eles têm um preço sugerido, que se não me engano é de 28 dólares, mas você paga aquilo que você achar que pode pagar. Visita muito boa para fazer com criança, tem animais, tem história da evolução, tem cultura. São quatro pavimentos, tem muita coisa interessante para acompanhar. É uma visita imperdível e é quase de graça. O próximo ponto que eu recomendo você visitar é o Vessel, é esse monumento aqui atrás. O Vessel foi inaugurado recentemente, se eu não me engano em abril de 2019, e ele é uma obra de arte arquitetônica. É basicamente tudo aqui nessa região, que é o Hudson Yards. Tem uma mistura de arquitetura com arte, então o arquiteto resolveu colocar isso no meio da cidade. Além de você poder ver uma obra de arte, você pode subir, entrar e se divertir. Ele é gratuito. Você pode vir aqui pela manhã e pegar os seus ingressos, ou você pode ir no site, que eu vou deixar aqui no box de descrição, e você agenda para o horário que você achar melhor, para o dia que você achar melhor, para o horário que for mais conveniente para a sua visita aqui. Outra visita imperdível em Nova York é a ponte do Brooklyn, essa aqui atrás de mim. A ponte é uma das pontes mais antigas dos Estados Unidos, ela liga Manhattan do lado de lá ao Brooklyn, a gente está do lado do Brooklyn, tem uma vista muito bonita, o rio que passa aqui embaixo é o Rio East, não é o Rio Hudson, que cruza a cidade normalmente, ele está do outro lado. É melhor que você venha mais cedo, se você quiser tirar fotos, porque está sempre muito cheio, e aí dependendo do horário, não vai ficar tão bom com muitas pessoas, mas é uma visita muito bonita e imperdível para fazer nessa cidade. Oi! Vim aqui interromper meu próprio vídeo, porque eu preciso falar uma coisa aqui relacionada com as dicas de viagem que a gente está dando. Durante esse tempo que a gente ficou lá em Nova York, a gente usou muitas redes públicas, muito Wi-Fi de muitos lugares, e eu até falei para vocês, acho que no segundo ou no terceiro vídeo dessa série, que eu estava usando Wi-Fi em todo lugar, que todo lugar tem conexão, que é uma grande verdade, e que o Daniel tinha comprado um chip para usar a internet, mas às vezes, né, você está lá, o Wi-Fi está disponível, você vai usar o Wi-Fi. E aí, uma dessas vezes que a gente tentou se conectar, a conta do Daniel foi hackeada, o cartão de crédito dele foi hackeado, e aí o banco imediatamente bloqueou o cartão, ligou para o Daniel e falou, olha, aconteceu isso e isso no seu cartão, a gente acredita que tenha sido uma tentativa de furto, né, enfim, de passar seu cartão em algum lugar, usando a internet que você tem acessado por aí, mas não conseguiram, então a gente bloqueou o cartão, e a gente vai te mandar um outro cartão em breve, uma semana, não sei quanto tempo. Só que a gente estava nos Estados Unidos, e o cartão viria para cá, para a Suíça, ou seja, temos um problema aí. A gente tinha outros cartões, deu para a gente se virar durante a viagem, mas a gente tomou uma providência, que providência? Contratar uma VPN. VPN é Virtual Private Network, que em português é uma rede de internet privada. E a VPN que a gente contratou se chama NordVPN. Esse vídeo não é patrocinado, né, porque vocês sabem que ninguém patrocina esse canal, mas a gente contratou esse serviço para usar, e uma VPN funciona basicamente assim. Você quer acessar um site, e aí você tem uma conexão na internet, né, assim, é você aqui e o servidor aqui. A VPN está no meio do caminho, ela é como se fosse um túnel pelo qual você entra, e ela desvia você de conectar diretamente do outro lado, porque você não sabe quem é o outro lado, né, você está numa rede pública, ou às vezes você está numa rede que você não conhece, né, N razões. A internet é um lugar muito inseguro, né, quando a gente fala de dados, de dinheiro, de informação, ainda mais que todo mundo hoje em dia faz tudo pelo celular, você tem ali o aplicativo do seu banco, você tem N coisas que podem te causar uma bela dor de cabeça, pelo fato da gente viajar bastante, mas também porque a gente acessa mesmo aqui, eu estando aqui na Suíça, ou estando lá na Itália, ou em qualquer lugar, a gente acessa o Wi-Fi dos lugares, né, porque pra que eu vou gastar os dados do meu celular, não é mesmo? Um outro exemplo no qual eu posso usar essa VPN é que eu uso muito a Amazon do Brasil, só que estando aqui, a Amazon não me autoriza a comprar vários e-books, né, vários livros virtuais pro meu Kindle, eu preciso de uma VPN que esteja localizada no Brasil, também tenho acesso a Netflix do Brasil, só que tem coisas que eu não consigo acessar, porque eu tô aqui, eles me redirecionam automaticamente pra outro continente. Às vezes tem um vídeo no YouTube que você quer assistir, aí eles falam, ah, não tá disponível pro seu país, tudo isso ajuda, então se você quiser assistir coisas daqui da Suíça, ou da Itália, ou se você quiser ver coisas dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, é você que escolhe onde é que o seu IP, que é a sua identificação pessoal, vai estar conectada. E obviamente isso não é ilegal, né, você tá só protegendo os dados que tem no seu dispositivo, que pode ser computador, celular, que pode ser qualquer coisa na qual você acesse coisas importantes. O link tá aqui embaixo pra quem quiser acessar, não é patrocinado, mais uma vez deixo claro. Você pode assinar por um mês, tem um preço X, se você assinar de um a três anos tem outro preço, e aí tem desconto, enfim, vejam aí o que é que é melhor pra vocês. Era isso que eu tinha pra falar, agora vamos continuar com o vídeo. Um outro passeio imperdível pra se fazer é visitar a Roosevelt Island. Ela fica entre Manhattan e o Queens, não dá pra você chegar até aqui de graça, mas você paga só R$2,75 pra vir, R$2,75 pra voltar. Você vem nesse bondinho que tá passando aqui atrás de mim, fica aberta todos os dias, é uma ilha hoje em dia residencial. Aqui nessa ilha ficava um antigo hospital da cidade, até metade dos anos 1800, e quando você vem pra cá, cruzando, além de você ver o Rio East, que é esse aqui que tá passando atrás da gente, você tem toda a vista de Manhattan, é um lugar muito bonito, muito relaxante pra vir, tem banquinhos pra sentar. Você pode aproveitar uma tarde e observar o movimento da cidade e do Rio aqui pertinho. Carms Square. Eu sei que é um lugar famoso por ser muito turístico, tá sempre muito cheio, como vocês podem ver aqui atrás. Na verdade, não tem ninguém aqui agora. Vale a pena vir aqui durante o dia, muito mais se você vier à noite, porque tem várias luzes por aqui na cidade. Basicamente, a Times Square é sobre letreiros, né? É sobre propaganda e tudo mais. E tem um detalhe muito importante, se você vier à meia-noite ou próximo, eles têm uma exibição de arte à meia-noite, todos os dias. Então você vê, todos esses letreiros que estão passando comercial de lojas ou de algum produto, eles passam obras de arte durante 20 minutos, se eu não me engano. Então vale muito a pena eu conferir essa região pelo menos uma vez na vida pra você dizer que visitou a Times Square. Rockaway Beach. Sim, tem uma praia aqui em Nova York, várias praias, na verdade. Essa praia fica no Queens. Você pode pegar o metrô pra chegar até aqui. Como a gente tem o ticket semanal, a gente não pagou nada, né? Porque já tá incluso na passagem, mas se você comprar um bilhete único, custa R$2,75 chegar até aqui. É o Oceano Atlântico que passa aqui, então vale a pena vir conhecer. Se você vier no verão, se você vier na primavera, pra nós é realmente uma boa opção. A gente tá na praia, veio pra cá, passou o dia, relaxou, agora a gente vai voltar pra Manhattan. E é uma viagem que dura mais ou menos uma hora e dez, uma hora e quinze, mas é um caminho tranquilo, então vale muito a pena conhecer. A próxima dica é pra você que já tá aqui no Museu Metropolitano, no Met. Se você quiser ter uma vista muito bonita da cidade e do Central Park aqui, é só você pegar um elevador, vir até o quinto andar. Eles têm um bar e um rooftop pra você aproveitar e descansar um pouquinho. eles servem almoço, servem bebidinhas, se você quiser. A gente veio só aproveitar a vista e encerrar a nossa visita a Nova York nesse espaço muito bonito e agradável. Tô aqui no aeroporto e uma dica extra que eu esqueci de dar é pra você pegar o metrô ao invés de pegar um táxi do aeroporto pra cidade. Daqui do aeroporto, você pega o Airtrain pra Jamaica Station que custa 5 dólares e lá de Jamaica Station você pega um metrô normal que custa 2,75. Você troca pra qualquer ônibus, pra qualquer trem ou qualquer transporte público que você queira. Isso tudo sai por menos de 10 dólares ao invés de pagar entre 50 e 70 dólares. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixem aí embaixo se gostaram. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Deixem like, joinha. Compartilhem por aí nas redes sociais. Passem lá pelo Padrinho que é a plataforma de apoio ao canal. Apoio a partir de um real. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí